Balança de João Pinheiro Vamos ver aqui Passar bem devagar Ficar filé Jogou pra dentro Vamos na repescagem Na repesagem A repesagem O que aconteceu Repesar de novo Ela joga Não fosse repesar Ela jogava Pra fora A luzinha Envermelhou lá na saída E jogou pra cá Então vamos lá Aqui esses balancinhos Tem que passar bem devagarzinho Quando joga pra dentro assim Pra não dar alteração E é sempre bom não pisar no acelerador Quando tá passando a balança Se não dá Tá vendo? Cinco por hora Tem que passar na Na engenharia Deixar o carro Sereninho Não acelerar em cima Da balança Sempre assim Devagarzinho mesmo E aí dá certo Pesa eixo por eixo Não dá tranco Nem nada Tem que deixar passar Sereno Aí jogou pra fora A setinha verde Tá vendo? Aí aqui eu tô liberado Tô no peso correto Aí ó A setinha verde Senão eu tinha que ir lá de novo Ou repesar Ou levar o documento lá Pra ver o que foi Qual foi o excesso Qual seria Que aqui graças a Deus Tá tudo em ordem Então vamos lá É 040 aqui Balança de João Pinheiro João Pinheiro Vamos rompendo né